É rapaziada, hoje a gente tem que atender mais Uma ocorrência de aparições estranhas Aqui na cidade do rebaixados Elite Brasil, bom, segundo informações Tem um fusca misterioso Aí rapaziada, que fica Sobrevoando a favela, mano É isso mesmo, há relatos que esse fusca Ele fica escondido aí, mano Durante o dia e até durante a noite Também na montanha e às vezes Ele fica sobrevoando a favela Rapaziada, mano, dessa vez O negócio tá estranho demais Rapaziada, a gente mal desvendou O lobisomem lá, que roubou Nosso carro, mal desvendou também aí Os outros, o cabeça de abóbora E mano, já tem um fusca que voa Rapaziada, mano, que isso rapaziada Mano, o que que tá se tornando a cidade do rebaixado O que que tá se tornando, mano Vamos lá rapaziada, vamos partir pra lá Mano, bora ver se a gente vai conseguir aí Desvendar esse mistério Do fusca, né rapaziada, mas mano Antes eu tenho que fazer uma investigação Aqui na loja de roupa, né mano, eu fiquei sabendo Que na loja de roupa tem uma roupa aí De um cabeça de abóbora, né mano Então, aí eu já pensei, né Então alguém deve tá utilizando essa roupa Pra poder assustar os moradores da favela, mano E aí eu cheguei aqui, ó E realmente tem a roupa do cabeça de abóbora Igualzinho que os moradores falam, mano Que aparece na favela Então, eu já tenho uma pista Que o cabeça de abóbora aqui Fica assustando a população Pega a roupa aqui nessa loja, né mãe Então a gente tem que dar um jeito Nesse cabeça de abóbora Tô até com ela aqui, ó Mas vamos botar nosso traje de policial, né mano A gente pode até usar essa roupa depois Pra tentar pegar o verdadeiro cabeça de abóbora Mas bom, abençoados Vamos lá, mano Vamos lá investigar aí Essa situação aí desse fusca, né mano Bora investigar aí A situação desse fusca Mano, bora olhar aqui, ó Até então por aqui tá tudo tranquilo Como vocês podem ver, né Não tô vendo nada demais aqui Tudo tranquilamente, né Como mando proceder aí, ó Tudo normal, rapaziada Aqui também tá tudo normal Vamos continuar investigando aqui o mapa, né Ó, geralmente ele aparece voando por aqui Pega aí, eu tô vendo uma luz ali, é Parece uma luz ali, né rapaziada Estranhão, né mano Geralmente ele aparece voando por aqui Só que ainda tá cedo, né mano Então eu acho que ele não vai aparecer hoje não, mano Eu acho que não vai aparecer hoje Mano, eu vou estacionar aqui A nossa viatura, tá ligado Bora ficar aqui escondido aqui Bora ver se vai aparecer ou não Bora esperar anoitecer aí, né Vou tá dormindo aí Bora ver se vai aparecer ou não, né Rapaziada Nossa, rapaziada Já tá de noite, mano Já tá muito escuro E mano, eu escutei um uivado aqui, mano Nossa, velho Ah, eu tô com medo, rapaziada Já tô com medo, mano Eu escutei um uivado aqui Mas vamos lá, mano Vamos em frente Vamos ligar aqui o farol do carro Vou botar a câmera primeira pessoa Pra ficar melhor pra gente visualizar aqui, né mano Cadê aqui, ó A câmera primeira pessoa tá, né mano Pior que não dá pra ver nada aqui, velho Nossa, mano Não dá pra enxergar quase nada, rapaziada Não dá pra enxergar quase nada, mano Nossa, tá muito escuro, velho Aparei aqui o farol Muito escuro mesmo, rapaziada Olha isso Olha, onde é que acende aqui? Aí, boa, mano Aí, ó Mano, bora investigar aqui, rapaziada Ver se esse fusca é verdade Eita, aqui não tem saída não Essa rua não, mano Nossa, pera aí Pô, que susto Pensei que eu tava vendo alguma coisa ali, velho Pensei que eu tava vendo alguma coisa ali Né, bora Bora investigar aqui, rapaziada Bora continuar andando aqui, mano Nossa, mano Tô com muito medo, rapaziada Nossa, mano Mano, vou parar aqui, ó Nesse lugar aqui, meio iluminado Tá ligado, ó Vamos parar aqui, ó Aê, boa Aê, mano Bora ficar parado aqui, tá ligado Bora dar um... O que é aquilo ali, rapaziada? Nossa, mano É verdade mesmo, rapaziada Sumiu? Uxi Ali apareceu Nossa, sumiu do nada Nossa, rapaziada Tem uma parada ali, mano Nossa, que medo, velho Olha lá, rapaziada, mano Nossa, velho Olha aquilo ali, rapaziada O fusca voando mesmo, velho Nossa E tem alguma coisa ao redor do fusca, mano Nossa, vou correr, mano Vou correr daqui, rapaziada Mano, cê é louco, velho Olha aquilo ali, rapaziada Mano, não Vou cair fora daqui, mano Vou cair fora daqui, rapaziada, mano Eu acho que eu passei Olha lá, olha lá, ó Olha lá, rapaziada Olha aquilo ali, mano Nossa, vou passar ali de baixo pra ver, mano Vou tentar passar ali de baixo Pra ver se é verdade isso aqui mesmo, mano Vamos descer aqui, ó Mano, o que é isso, rapaziada? Vamos descer aqui, mano Vamos descer aqui pra dar uma analisada, velho Nossa, eu tô com medo de me barulhar, hein Cadê, cadê? Ué, sumiu? Sumiu Não, tá ali, rapaziada Tá ali, mano Nossa, velho Vou cair fora daqui, mano Vou cair fora daqui Vou deixar pra vir amanhã aqui, rapaziada Na moral mesmo, mano Vou deixar pra vir aqui amanhã Pra gente analisar melhor isso aí, velho Sério mesmo A gente vai voltar aí amanhã Pra tá analisando isso aí, mano Negócio estranho, rapaziada Cê é louco, mano Agora tá com a marcha, filho Tra com a marcha daqui Bom, rapaziada Já é outro dia, mano E pelo que eu tô vendo, rapaziada O Fusca tá ali ainda, mano Tá sobrevoando ali ainda a favela E, mano Vamos lá analisar melhor o que é isso aí, rapaziada Mano O que será que aquele Fusca tá fazendo ali, velho? O que é que aquele Fusca tá fazendo ali, rapaziada? Mano Vamos lá Vamos investigar, mano Vamos dar um jeito aí, mano De tirar aquele Fusca dali, velho Não sei como é que aquele Fusca foi parar ali Tá daquela forma ali ainda, mano Tá ligado? E, mano Vamos partir pra cá Vamos partir pra cá, rapaziada Vamos vir pra cá pra gente ver o que aconteceu aí, mano Bora ver aqui Nesse túnel aqui Nossa, rapaziada Um caminhão guincho aqui, mano Um caminhão guincho aqui, rapaziada Mano Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, rapaziada Eu acho que eu já sei o que aconteceu, mano Pera aí, mano Eu acho que já sei o que é que tá acontecendo aqui, rapaziada Vamos pegar aqui o caminhão aqui, ó, mano Vamos pegar o caminhão aqui Mano Olha isso, rapaziada Aqui está o Fusca, mano Aqui tá o Fusca, ó Nossa, rapaziada Bora virar aqui pro lado, ó Voltar aqui de ré Nossa, olha o caminhão aí, rapaziada Olha isso, velho Deixa eu voltar aqui Mano, olha isso, rapaziada Cê é louco, mano Olha o Fusca aí, rapaziada Olha o Fusca aí, ó Enterrado, mano Olha o Fusca enterrado, rapaziada Olha aí, mano Olha isso, velho Olha o Fusca, mano Nossa, rapaziada O que será que aconteceu com esse Fusca, velho? Nossa, bora continuar andando aqui, ó Bora continuar andando Olha isso, velho Quem fez isso com esse Fusca, rapaziada? Vou mandar mais um pouquinho aqui Ué, cadê o Fusca? Sumiu Ali, tá ali, tá ali, tá ali, ó Mano, vamos tentar Descer esse Fusca daí, rapaziada Vamos tentar descer esse Fusca daí, beleza? E bora ver se vai dar bom Ó, bora descer aqui a rampa, né, mano? E bora ver se o Fusca vai descer ali ou não, né, mano? Bora ver se ele vai descer ali ou não Ou se ele vai sumir, né, o Fusca, mano? Bora ver, mano Foi alguém que fez aquilo ali, rapaziada Aquela trollagem ali E aí o Fusca caindo Nossa, travou no ar o Fusca, mano Ele ainda tá travado no ar, rapaziada O Fusca ainda tá travado no ar, mano Bora correr Eu já sei, mano Já tem uma estratégia já Pra gente poder tirar aquele Fusca dali, mano Bora, galera Bora acelerar ali Bora correr E bora pegar a viatura Pra gente tirar aquele Fusca dali, mano Bom, rapaziada, mano O Fusca tá ali ainda, mano Tá sobrevoando ali ainda, tá ligado? E, mano, bora acelerar aqui o S10 E eu vou pegar ali, mano A carretinha pra gente tentar resgatar esse Fusca dali, mano Calma aí que a gente vai ver se a gente consegue resgatar esse Fusca, rapaziada Mano, eu não sei o que foi que louco que aconteceu com aquele Fusca ali Bora acelerar, mano Bora pegar a carretinha pra gente tentar tirar aquele Fusca dali, mano Ué, o que a carretinha tá fazendo aqui, rapaziada? O que a carretinha tá fazendo aqui? Ué, o Fusca já tá aqui, mano Uxi Não, o Fusca tá lá, mano Aqui é outro Fusca, rapaziada Ah, mano, agora eu entendi, rapaziada, mano Agora eu entendi, mano Olha o que vai acontecer, rapaziada Num passe de mágica Aquele carro vai aparecer aqui, mano Se liga, rapaziada Ó, pega a visão, mano Pega a visão Abrimos Fechamos Nossa, rapaziada Olha isso, velho Que da hora, mano Mano, esse bug aqui foi da hora, mano Esse bug aqui foi da hora, rapaziada Olha isso, mano No piscar de olhos O Fusca que tava lá, mano Foi parar aqui, rapaziada Que sensacional esse bug, mano Esse foi da hora, rapaziada Cê é louco, mano E tá aí, ó Descobri agora, mano Aí o que fizeram aí, ó Fizeram aí Botaram a skin do Fusca Fizeram o bug de voar, né, mano E tavam assustando o pessoal lá da favela, rapaziada Mano Cê é louco, né, mano Mas desvendamos aí o caso Bora esperar a noite esse aí de novo aí Pra gente poder lá ver se vai aparecer de novo, né Bom, rapaziada Tá de noite aqui, né, mano E, mano Pelo que eu tô vendo Não tá aparecendo nada lá mais, não, velho Tá aparecendo nada lá mais, não E não vai aparecer mais, não, filho Ali é o pessoal trolando, rapaziada Não existe essas coisas, não Ali é só o pessoal trolando mesmo Tá ligado, ó Tem nada, filho Se liga Só de boa Só de quebrada Tudo tranquilo aí, né, rapaziada E é isso, mano Mistério desvendado aí, né, mano Do carro aí Fantasma aí, né, mano Em cima da montanha A gente já conseguiu Saber o que tinha acontecido ali, né, mano Descobrimos o que aconteceu ali E é isso aí, rapaziada Esse aí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram aí, mano Deixa o like E tamo junto É nóis, abençoados